Salve meus cria! E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir porque tá da hora, hein? Mas não esqueça de deixar o seu like, hein mano? E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né cara? Não esquece não, compartilha pra seu amigo, né? Vamos lá. E aí mano, tá na escuta aí? Que isso cara, eu dei uma caída muito louca aqui. Cadê você? Entendi que cê falou, cara. Positivo. Cara, eu tava aqui vendo o mano roubar o Golfão e aí... Deu merda, né? Tô aqui no mesmo lugar na caminhonete, cadê ele? Onde cê tá? Aí pode roubar, mano? Aqui não pode não. Ai meu Deus do céu. Tô chegando na praça aí. Como é que aconteceu com a Locke? Porra, faz anos que eu não quero ir no Olimpo, que é agora? Tô chegando na praça aí. Vem pro carro, vem pro carro, vem pro carro. Bota sim até aí. O cara fez um anti-RP. Cara, o que aconteceu lá? Eu... Deu uma caída, muito louca. Como assim? Quebrou? O que acontece? Carreiro tá louco. Porra, o carro não fica parado. Tem outro carro, não viado. Tem um garagem nem perto. Cês tem um carro desbaratinado, hein? Cês tem algum carro desbaratinado, hein? Bora. Eu quero pegar aquele Golfão, aquele Golfão, presta mal. Tem dois, viado. Só que o outro, o outro é esbagaçadinho lá. Acho que dá, chama o mecânico. Ah, mas cês tá ligado que lá é... É a casa dos caras e os caras mal, né? Lá é onde os caras mal morrem. É, dá nada. Cala, né? Mas nem percebi. Só lá, é, só mandar pro negócio. Né? Vê cê tá lá ainda. Cala lá, viado. Nossa, tá pedindo, viado. Tá pedindo. Ah, de... Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Ele cê tá com chave aí? Entra no carro. Ele tá guardando coisa no baú. Ele golfe deve pôr. Chega um pouquinho mais na frente. Tá cheio de caras, viado. Cheio de coisa lá dentro, certeza. Pô, tô sem nada também. Sem a cara, tá com a cara. É, agora ia tá aberto mesmo, né? Matar-se ele ali. Pô, comprei um AK aí por 400k, viado. Comprei um AK por 400k, viado. Tentou muito não. Pô, tava com uma... Corinha, deu uma rota de um merda. E aí, meu dedo. E aí, como é que cê tá? Tá bom? Tu tá mexendo com o Nerf agora, né? Tô sim. O que cê tem de bom pra nós, barato? Que dá de furar? Ah, barato não tem nada. Mas o que cê quer? Que é isso, cara? Faz qualquer coisa do precinho pra nós aí. Peraí que tá uma música alta do caralho. Tô vindo daqui, rapaz. Eu queria só furar alguém. Cê quer uma PT? Eu tenho uma PT pronta. Quanto? É 120 mil. Que é isso, cara? Tudo isso? É preço tabelado da prefeitura, cara. Eu não posso fazer nada. Você tem faca aí? Não derrubo faca aqui. Porra, aqui. Quanto nem? Merda, hein? Machado, taco, nada. Ah, tinha machado. Se você pegar o mapa aí e abrir o do HP, tinha uma mochila. Lá, tava vendendo machado. Machado. É, e é só... Quanto custo de trem desse? Quentão. Quento mil? Não, quentinho. Qualquer pessoa compra? Qualquer um. É da onde? É uma mochila que tem aí. Perto da onde? Perto do HP. Tá, valeu. Vou dar uma visualizada. Daí. Valeu, pai. Tamo junto. Rapaz, mochilinha perto. Segundo minhas fontes, foi dita ali, que ali vende machado por quentão. Foi mal, cara. Foi mal. Eu ia pedir uma... Eu ia oferecer a carona. É uma carona meio diferente, tu viu? Bem diferenciada. Diferente não. Estranho. Bote assim. Botei já. Vou pegar a esquerda aqui, né? Pra não pegar o radar. O carro já tá tudo ferrado também. Ué! Falei, bota o cinto. Eu falei. Caralho. Tu não colocou o cinto não, mano? Aí, tu já quer ficar aqui, cara? Não, tem um outro aí, ó. De cabelo rosa. O que é isso, o cara imitando lá? E aí, maluco? Fala aí, maluco. Não tô entendendo não, por que você é parecido eu? Ah, por que você ficou parecido eu e eu tô mais tempo que você é parecido eu. Qual é o seu ID? Bora ver que você é parecido eu, então. Ah, mas eu sou mais parecido eu e eu sou mais tempo do que você é parecido eu. E eu sou mais parecido eu que eu sou parecido eu, cara. E eu sou parecido eu e você ficou mais parecido comigo que você é por que as minhas parecerem eu. O que é isso, cara? Tu tá me mexendo, maluco? Você tem fazenda? Primeiramente, você tem fazenda? Eu tenho o porco e o chão Bernardo. Quantas cabeças de gato você tem? Rapaz, se eu te contasse, não acredito. Então conta, vamos ver se é verdadeiro mesmo. É, não dá nem de contar nos dedos, ó. Rapaz, o único fazendeiro dessa cidade aqui sou eu. Cara, você tá mexendo, cara. O resto é tudo louroateiro. Eu vou falar se você tira essa roupa aí, cara. Você tira essa roupa daí. Não mete o pé nisso, isso aí. Você tira essa roupa daí, que essa roupa é meu, cara. Você quer ser fazendeiro e blogueirinho. Você quer ser blogueirinho. Cara, você tá mexendo. Quer essa correntinha, esse celular na cintura e esse tênis em cima. O negócio é. É o vai da lancha, cara. É o vai da lancha. Calçona, blusa pra dentro e blusa xadrez. Aí você fica colocando esse chapéu e fica falando, achando que é fazendeiro. Você não é fazendeiro, não. Você é blogueiro, cara. Tira esse chapéu. Eu tirei, você tirou também. Ninguém é fazendeiro mais. Cara, você tá... Meu Deus, eu vou ficar irritado com esse cara. Eu vou ficar irritado com esse cara. Olha aqui de cabelo vermelho. O que ele tá falando pra mim? O que deu aí, galera? Eu tá louco. Eu tá louco pra passar a perna em mim. Ele acha que eu tô passando em fazendeiro. Olha a verdade. Olha a verdade. Ai, rapaz. Tu acha que se eu deixar ele volta? Olha lá, tenta roubar seu carro lá, o fazendeiro. Ih, cara. Desça a pancada nele, desça. E você tá querendo brigar comigo que eu sou fazendeiro, mas tem jeito de trocar umas cabeças de gado aí, você tá aí, né? Bora, bora, bora. Rapaz, o cara mais fazendeiro aqui desse treino é eu, rapaz. Mas você nem tem terra aqui porque essa terra tudo é minha. Rapaz, a terra inteira é minha, por isso que não sobra terra pra ser sua. Rapaz, larga essa é minha de posto, a terra é minha, rapaz. Você tá aí mexendo, cara. Eu vou ficar estressado. Vai entrar na petabulaça aqui. Roupa feia, hein, rapaz. Roupa feia. Eu sou fazendeiro de verdade. Você é fazendeiro blogueirinho que vai ficar postando vidinha aí que você tá... Ah, eu sou fazendeiro. Fazendeiro é meu ovo, fazendeiro. Ah, esse cara tá aí mexendo pra perder a paciência. Eu vou perder a paciência desse cara, rapaz. O Paulo Adanir, que faz conversar direitinho? Porque ele tá rodando muita moto ou ele tá rodando muito carro. O que você tá achando? Esse cara quer trabalhar, esse cara quer fazer dinheiro, rapaz. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá do dois. Olha a briga aí, rapaziada. Olha a briga aí, rapaziada. Olha a briga aí, rapaziada. Vai lá também, arregaça eles fazem dinheiro. ó a briga aí rapaziada para 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 e por que você põe o chapéu de novo eu não entendi até agora porque o chapéu é meu maluco você não tira nem chapéu não cara você não tira nem chapéu não agora tá escrito aí que o cara mais fazendeira que é eu tá todo mundo vendo o cara mais fazendeiro é eu estou de prova sou mais fazendeiro na situação aí chama chama ambulância para o cara aí tá chamando já tô chamando ambulância e chama ambulância para os rapazes eu chamar ok eu não vou chamar que esse cara não tem smartphone não tem dinheiro para a sua transferência é para seu passaporte que é isso cara só seu passaporte é um f4 da escada são f4 aí do lado do teu nome vai ter um número aí é daí que o passaporte chegou aí cara eu quero que brilhou o negócio é mandei 10 mil você maluco valeu agora para mim não chamou tu chamou já o ambulância para os mano então rapaz fazendeiro na minha época tinha fazendeiro mais brabo em na minha época tinha fazendeiro mais forte mas é só porque parece que você vem da roça também cara o do circo no circo da roça da roça é da roça é da roça tá parecendo muito herói no chão não é aquele cara ali no carro pelo cara é meu é é os caras tá comigo conheço também é truta e foi que matou ele mesmo cadê a ambulância cara a ambulância não chega não 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 é ambulância ae sai da frente que o médico é louco rapaz o médico é barbeiro o médico é cadê o aí começa a ambulância soma a ambulância aí volta a ambulância aí a eita porra vai da onde velho aí o carrão e aí doutora caiu dois doente da varíola do macaco aí se matar cadê o outro que eu não tô vendo ali doutora ô doutora meu pé já sarou tá ali atrás da moto doutora esse aqui ó tem como botar a moto dele na caixinha aí doutora botar a moto dele na caixinha consegue nós vai seguir a ambulância para buscar os outros lá só no hospital que pode é só no hospital que é tratamento eu te leio para o hospital bora lá bora lá bora lá bora lá doutora doutora olha só vai seguir a senhora aí bora bora que eu sou bagaço que esse bicho que me abarrou bora rapaziada rapaz encontrei molecada muito louco que deu outra bora maluco apesar do bolso aí te dei 10 mil pesou o bolso né ó me dá ainda bem já é mesmo tá dando a amor o não vai fazer aquele cor lá depois não vai fazer mó de corte você pode me dar um celularzinho isso cara eu tenho muito dinheiro não só quebrado só sou o rei do gado eu tô com nada não mas daí é porque o cara tinha nada já né mas não tem nada mas ele não tem mais nada que nós eu tenho 10 mil para mim comer a semana toda eu tava com cacau ontem rapaz que tem mil eu como mais de meia eu tava com cacau ontem ai não botei cinto cara que merda pula do cinto cara eu sabia meu carro já tá todo bizuíado já que merda comprou onde comprou aqui concessionária chapéu carro zero foi com a rua e nem lembra tem que elétrica estranha não faz nem barulho é bom para roubar cara fazer os furtos né não é mesmo ele é bom ele é bom ele é bom roubar e carrega lá barulha 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 vou me tratar também porque que não pode que não pode que não pode sei falar se pode dá uma olhada para você consegue dar um talento aí deixa ele zero aí para nós o pago você depois eu vou fazer uma limpeza eu consigo limpar os quebrados ali é isso cara consegue arrumar os quebrados cara faz a limpeza e aí meu amigo aí doutor é meu amigo doutor nós tava andando de cavalo recepção o doutor vou esperar vou esperar o doutor eu tava andando de cavalo eu tava andando de cavalo aí pegou e caiu de cavalo vem para cá maluco vem para cá quem está precisando de que é lá na recepção então tem que aguardar ser chamado não adianta ficar aqui tá bom bora lá bora lá bora lá tá o tratamento aqui ó cara chegou fazendo puso e aqui rapaz deixa aqui ó é aqui mano é aqui dentro aqui ó tá me carregando aqui ó aqui ó faz o cheque lixo ali ó faz o cheque lixo pega o cara aqui o cara foi atropelado tá mal e tá mal mesmo aí o cara aí foi atropelado aí o que mesmo dirija-se a emergência e aí doutor tem como dar um talento nós não não é periquita cadê aí eu me abelze aqui na situação é segue eu aqui irmão e senhor patrão pode deitar na marca por gentileza cadê meu amigo cara você tá sentindo meu amigo eu fui roubar o carro ali tropecer e cair bater testa no chão e é doutor a certo você tem alergia algum medicamento que eu sei que eu morro que eu quero que eu vou tá aplicando um de pilona para você aqui que loucura esse hospital em que é o sul também movimentado recebeu o tratamento aí amigão recebi meu patrão assim que você tiver melhor você pode levantar tá bom positivo obrigado qualquer coisa se chama ok eu vou esperar lá na frente lá vou esperar lá na frente cadê meu amigo cara lá na frente cadê o cowboy aí cowboy aí cara mas o hospital tá cheio de tapada aqui tô saindo aqui ó cara eu falei pro pessoal que você quer um do cavalo que o senhor tá sentindo e eu te mostrar embora agora você que vai dar uma volta nesse carro esse cara que é um cavalo maluco bora fazer embora a boca e o idiota o que é isso que é o entendimento nós tá acompanhando nosso colega agora agora lá fora por gentileza não vai fazer o meu parceiro vai aguardar lá fora vou fazer os corpos aqui eu li fora aqui na recepção ah sim sim obrigado obrigado aí rapaz vem pegar um cafezinho aqui só maluco para tomar um cafezinho mais não o cheque ignorando lá é só que você tá na cidade tá bem aí pessoal alguém quer o lanchinho aí não que aí vocês estão desacretando o polícia aí polícia polícia oi pode falar não tem você sabe você sabe quem que eu sou cara você é um cidadão de bem isso mesmo que eu moro ladrão da cidade e polícia espero que não seja você não nem eu não eu só quero saber quem que é mesmo não sou eu não vou da parte da investigação como é que vai fazer a polícia eu não gosto de ladrão não cara nem eu chefe ninguém gostamos é um trabalhador de bem que trabalha o dia todo para chegar um lado você sabe que nós tá fazendo agora polícia tá montando um bonde mas é um bonde mas é um bonde vou colocar para fora em derrubaram meu cara não é fazer um bonde para bater nos ladrão é mas não fala para ninguém é não fala para ninguém não viu polícia rapaz ela tá braba mesmo né não eu sou eu e ela aí ó filho você vai respeitar o HP aqui a gente vai ter que te levar o ser preto já tem cupom você vai quem eu vou você mesmo rapaz eu não chamou de sair daí eu fazendeiro eu pois não a polícia respeita a ordem da doutora aí cara na taralha aqui dentro não mano é pelo amor de Deus é meu parceiro né ai meu parceiro rapaz agora você vai embora embora falou o médico que agora meu vai chegar um um presunto aí cara agora você vai aqui eu não sei o carro não quero se trancar não mano nossa esse carro é uma bosta mesmo Eita no porta-malas aí rapaziada Deixa eu falar pra você, eu vou ter que sair aqui hein Pra você não ter contato não Pera aí Vem, anota meu zap Pera aí Fica quietinho aí Quer anotar o zap Pera aí, pera aí, pera aí Fala aí 084136 Pô, deixa eu te falar Leva onde a gente se encontrou lá Aceita aí ô cavalo, não tá aparecendo não? 084136 Guarda o cara Da barra tronca e pô Lecumbro Então esse daí foi o vídeo, mano Não se esqueça Já já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal Porque o RP, cara É um vídeo que eu tô gostando muito de fazer Então com certeza vai ter mais Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E compartilha para seu amigo vir Para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP Tchau 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 Tchau